Música Uberlândia está comemorando 131 anos. Uma cidade progressista, com gente de fibra, corajosa e disposta a mantê-la inovadora, sustentável, com qualidade de vida e oportunidades. E é sobre essas qualidades que nós vamos conversar com o prefeito Odelmo Leão para saber como a administração municipal tem trabalhado para que isso aconteça. Prefeito, como o senhor tem conseguido administrar Uberlândia mesmo com a crise? A primeira coisa é que você tem que ter Deus no coração. E tem que ter esse povo maravilhoso de Uberlândia, porque eles é que constroem Uberlândia, não é o prefeito? O prefeito é um gestor, um administrador. Então tem que acreditar naquilo que faz. Eu, quando vim para a prefeitura, eu disse para todos que eu não ia prometer nada. Nós íamos trabalhar para reconstruir a nossa cidade. E é o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia de trabalho aqui. Ser na área da educação, da saúde, nas áreas sociais, nas áreas do desenvolvimento econômico. Enfim, é trabalhar para que você possa equilibrar a cidade novamente e ela começar a voltar a ser olhada pelos nossos investidores. E com isso, nesse período, nós tivemos quase 2 bilhões de investimentos novos. Por exemplo, nós tivemos em Brasília. Para olhar a questão da logística da cidade de Uberlândia, o que aconteceu nos últimos anos. E eu assustei com o quadro que aqui eu deparei. Então nós fomos projetar uma logística de rodovia, hidrovia, aeroportos. Enfim, para que a nossa cidade volte a oferecer aos investidores também essas condições que sempre os atraíram para cá. Quais são os principais feitos? São essas obras de intervenção que nós fizemos, estamos fazendo e até o final de 2020 vamos entregar várias intervenções. O sentido de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É menos tempo no transporte público. Quer dizer, isso afeta diretamente os nossos colaboradores que todas as manhãs, as madrugadas, levantam e vão para o seu trabalho. Então isso é pensar no povo. Por exemplo, nas áreas da saúde foram várias UBS, várias ampliações. A volta do hospital municipal para fazer aquilo que realmente ele tem que fazer. Tinha 100 leitos fechados, 20 UTIs, hoje não tem mais. Já estamos fazendo lá cirurgias de média e alta complexidade, que não é a função do município. Vamos começar este ano ainda a fazer as cirurgias cardíacas no hospital municipal. Função que não é a do município, mas nós temos que ter a obrigação de ter respeito para o povo. Enfim, nas áreas sociais foram vários investimentos, no idoso, no jovem. Por exemplo, pensando na cidade, nós vamos entregar no próximo ano a primeira etapa da Capim Branco, que assegura abastecimento de água para o povo de Uberlândia. Então se você pensar, foram várias áreas que nós atuamos. Quando você faz aí 300 quilômetros de recapeamento, nós temos que ter a responsabilidade de fazer recapeamento aonde? Onde está o transporte público. Ali que está o nosso trabalhador. Ali é que está o maior fluxo de veículos. Então estamos fazendo isso. Todos se recordam que a malha viária de Uberlândia estava um desastre. E se eu ficar aqui tampando buraco, eu não vou dar conta. Eu tampo o buraco, a chuva vem, o buraco abre de novo. Então eu resolvi tentar fazer uma coisa definitiva. A educação, várias reformas em escolas, vão chegar perto de 40. Nós estamos requalificando os imóveis, dando condição de vida, não só para os alunos, mas para os professores também. O novo centro cultural, que é o fórum. Ali será um grande centro da cultura da nossa cidade, com bibliotecas inteligentes. Enfim, várias áreas que nós estamos atuando, atendendo ou buscando atender a todos os setores. Prefeito, e tem também a questão da tecnologia, que vem unir a população com o serviço público, não é mesmo? É, e essa semana foi boa lembrança. Nós soltamos um novo site da prefeitura, onde o cidadão, através do acesso a esse site, vai poder ter acesso aos vários serviços que a prefeitura apresenta ao cidadão, sem ter que vir à prefeitura. Inclusive, vai poder acompanhar os orçamentos, vai poder acompanhar os pagamentos que nós estamos fazendo, as licitações que nós estamos fazendo. Isso é transparência do serviço público. Tudo à disposição de quem? Do povo. Porque o povo é que é o dono de Uberlândia, não é o prefeito. Minha gente, 131 anos que foram construídas e construídos pelo povo de Uberlândia. Eu volto a insistir, sem esse povo vibrante, corajoso, Uberlândia não seria o que é. Então, o grande valor é o valor humano da nossa cidade. Parabéns a vocês. É aniversário da nossa querida Uberlândia, da qual eu tenho muito orgulho de poder trabalhar e ceder parte da minha vida por todos nós. Parabéns, Uberlândia. Prefeito, obrigado por ter nos recebido e a gente tem que te parabenizar pela forma que você tem conduzido os trabalhos aqui na nossa cidade. Isso é acreditar e ter Deus no coração. E continue ligado com a gente. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar para vocês três eventos muito especiais que marcaram o início das comemorações dos 131 anos de Uberlândia. É rapidinho. Dá um orgulho danado morar em uma cidade que cresce sem perder a simplicidade. Que une desenvolvimento com social. Que atraiu mais de 2 bilhões em investimentos privados para gerar empregos. Mas ajuda quem precisa, agora mantendo a cesta do propão sem aumento. Uma cidade que troca filas e burocracia por tecnologia e serviços online. Mas também vai nos bairros ouvir os moradores. Que faz grandes obras, mas que também cuida das pessoas, ampliando vagas em abrigos para proteger quem estava nas ruas durante a onda de frio. Uberlândia, 131 anos. É um orgulho para a gente cuidar de você. 31 de agosto é a data oficial do aniversário de Uberlândia. Mas as comemorações estão acontecendo desde o finalzinho de julho. Eu me juntei a Ellen Melle e a Tatiana Oliveira para mostrar a vocês três eventos que contagiaram públicos diferentes, mas só no estilo. Porque reconhecimento pelo que nossa cidade tem de melhor é um show à parte. O amor por Uberlândia. E sabe como tudo começou? A energia de 350 músicos e de uma plateia de centenas de espectadores tomou conta da área externa do Teatro Municipal. E o que não faltou foi a empolgação para esse pequeno baterista mesmo antes do show começar. Bateria é um instrumento muito importante para mim. E eu pratico muito e me dedico muito ao instrumento. E faço o máximo que eu posso para ser um bom baterista. Alex Mororó sempre teve ao seu lado os filhos, que se apresentaram com ele nas duas outras edições. Neste ano, além de Antônio e do Gabriel, Pedro mais velho pôde se juntar à família. É mais uma motivação para mim, né? E daqui pode se tornar algo, sei lá, nem que seja profissional. Eu acho isso muito importante. Então, a música faz parte do nosso convívio, né? A parte musical é como se fosse um café da manhã e um jantar. A gente, a família sempre tem que estar junto para assistir algum vídeo, algum show. Reunindo pessoas de todas as idades, não teve quem não ficasse book aberto. Dessa vez, a edição foi muito além. E reuniu na apresentação, além dos 200 bateristas, 50 vocalistas, 50 baixistas e 50 guitarristas. Que deram um show de talento e sincronia. E para o público, o evento, que marcou o início das comemorações dos 131 anos de Uberlândia, só rendeu elogios. Do rock ao jazz em Uberlândia, assim, muita música de qualidade em todos os cantos mágicos da cidade. Peraí, Melo, conta pra gente. Onde você está? Olá, Tatiana. Nós estamos na Praça Clarimundo Carneiro, conhecida também como Praça do Coreto. Um dos lugares mais charmosos da cidade, onde acontece também o Fudinho Festival Jazz e Blues. O evento, em sua terceira edição, faz parte das comemorações dos 131 anos de Uberlândia. E olha só que festa linda! Neste ano, é a primeira vez que o evento é apoiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC. No total, foram sete horas ininterruptas de música boa com bandas da região, de Brasília, São Paulo e do Rio de Janeiro. O Fudinho é uma região da cidade que trabalha com todas as memórias. E a realização do Festival Jazz e Blue no Fudinho tem tudo a ver. É um espaço extremamente gastronômico, voltado para as famílias. E a praça, ela fica preparada, recebe iluminação desde as árvores, as plantas, para receber esse público que é extremamente familiar. E a alta qualidade das atrações é capaz de unir gente de todas as idades. Eu amo Uberlândia! Eu estou aqui há mais de 60 anos! Eu vim pra cá, jovenzinha, menina ainda! Ai, eu tô adorando! Tá muito legal o show aqui! Nossa, tá ótimo! Mais de 7 mil pessoas prestigiaram o festival, que cresce cada vez mais a cada edição. E teve comemoração rolando lá no Sabeazinho, dos cartões postais mais badalados do esporte. E quem mostra pra gente é o José Pedro, que está num evento internacional, não é mesmo, José? Internacional e bem seletivo, viu, Helen? Claro que a gente está falando do pré-olímpico de vôlei, que aconteceu aqui na Arena Sabeazinho. Olha só, nós fomos uma das 6 cidades do mundo a receber esse grande evento. Foram mais de 17 mil pessoas presentes nos 3 dias da competição. E a nossa Arena Sabeazinho, que já está acostumada a receber grandes eventos, tanto esportivos quanto sociais, não se cansa de acolher os visitantes. Acordamos 5 horas da manhã pra vir aqui assistir esse jogo. Acho que o Uberlândia está de parabéns, tem que continuar investindo no esporte, na base, nas crianças e fazer a cidade girar e só crescer. A gente é de Uberaba, aqui do lado, aí minha irmã pediu pra trazer ela, eu falei, ah não, vamos então, né? Aí eu vim hoje de manhã pra cá. Pessoal pé quente esse, hein? Foram 3 jogos com muita emoção. Mas no fim, nossa seleção carimbou aqui em Uberlândia uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Mas não é só o pessoal de fora que trouxe boas vibrações para o jogo. Muita gente da nossa cidade também veio prestigiar esse grande evento. A paixão veio após a aposentadoria, viver com alegria, jogando energia pra essas meninas que necessitam da energia da torcida. Eu fico muito feliz e honrado de ter visto, de estar vendo o jogo, de ver essa jogadora maravilhosa que a gente fez na televisão, né? Vendo ao vivo aqui, é espetacular. Hoje eu joguei algumas vezes contra o Uberlândia, contra o time do Praia. A cidade é muito bacana, então parabéns pelo pessoal, pela ajuda e também por abraçar o vôlei, né? Que é o nosso esporte, por ser por a gente com tanto carinho, como eles sempre fazem. Eu agradeço de novo a energia de vocês, vocês representaram o Brasil da melhor maneira possível. Um beijo no coração de cada um e eu tenho um carinho enorme por essa cidade. E com esta grande festa, termina agora o Nossa Cidade. Para rever nossas reportagens, acesse as redes sociais da Prefeitura ou o site uberlândia.mg.gov.br. Parabéns, Uberlândia, pelos 131 anos. Parabéns, seleção, pela classificação. Rumo à vitória, sempre. Até a próxima edição. Parabéns, Uberlândia! Parabéns, Uberlândia! Dá orgulho morar em uma cidade que recuperou sua força e é cada vez mais humana. Que está construindo um polo tecnológico de padrão mundial e também ensina os idosos a usarem o smartphone. Oi, vovó. Olha aqui, Maria, meu neto aqui, ó. Orgulho de uma cidade que está recapiando ruas, construindo pontes e viadutos e faz um transporte público melhor hoje com mais de 120 ônibus zero quilômetro. Uma cidade que tem um dos melhores hospitais públicos do país e também atende em casa quem precisa de saúde. Uma cidade que escuta os jovens e também respeita os idosos, dobrando o atendimento nos ceais. Uma cidade completa que une desenvolvimento com o social. Uberlândia, 131 anos. É um orgulho pra gente cuidar de você. Tem natureza, tem demais.